ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir do governo do Estado, as medidas adotadas para regularização perante o Instituto Nacional de Seguro Social, da situação previdenciária dos servidores da educação básica convocados e contratados temporariamente, conforme o compromisso assumido pelo Poder Executivo durante o encaminhamento da audiência pública, realizada na oitava reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Se não me engano, foi uma reunião do dia 8 de abril. Mas essa é a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos, para nós aguardarmos que todos os nossos convidados e convidadas cheguem. Os trabalhos estão suspensos. Ouvir do governo do Estado e do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, as medidas adotadas para regularização da situação previdenciária dos servidores da educação básica convocados e contratados temporariamente. Essa é a nossa segunda audiência pública. Nós tivemos uma primeira audiência em abril. E essa audiência, em abril, ela deixou esta como encaminhamento. Na oportunidade, o governo do Estado e o INSS afirmaram que, em 30 dias, haveria uma solução, não em definitivo, mas que resolveria as graves situações que nós estávamos nos deparando. Então, por isso que nós agendamos essa audiência, 30 dias depois, exatamente para ouvir essas devolutivas. A nossa mesa de convidados, antes quero registrar que a deputada Lohana, membro efetivo dessa comissão e vice-líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa, já esteve conosco aqui no início dos trabalhos e é uma deputada que apoia essa luta e esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na comissão. E a nossa mesa já está composta, então eu quero registrar que está conosco aqui a Fernanda Cristina, que é auxiliar de Serviço da Educação Básica em Belo Horizonte, a Carla Aparecida, que é auxiliar de Serviço da Educação Básica de Juiz de Fora. As duas participaram da nossa primeira audiência. Também conosco, representando o INSS, a Maria Ângela Prado. Agradeço a presença, que é superintendente regional Sudeste II e chefe de coordenação da gestão de benefícios, aqui representando o superintendente do INSS. Conosco também o Tarcísio Monteiro, que é superintendente de gestão de pessoas e normas da Secretaria de Estado da Educação, representando o secretário de Estado. E a Kênia, a Kênia Duarte, que está aqui representando a Secretaria de Planejamento e Gestão. A Kênia, que esteve conosco na primeira audiência há 30 dias. E também conosco, o Rafael, superintendente central de administração de pessoal, também da CEPLAG. Rafael também esteve conosco na nossa primeira audiência. Conosco também acompanhando a audiência, a direção estadual do Sindhute, as diretoras Marcília Selle e o diretor Bidu, ambos da direção estadual da entidade. Aproveito, ao cumprimentá-los, parabenizar pelo importante dia de luta, que foi o dia 8 de maio, com paralisação à educação. A educação paralisou. A Edna também está aqui conosco. Edna, bem-vinda. Um bom dia para você. Nessa quarta-feira foi uma paralisação muito importante, muito necessária. Então, quero parabenizar a categoria da educação sempre na luta pelos direitos dos profissionais da educação da rede estadual. Nessa quarta-feira também aconteceu a Assembleia convocada pela DUENG, que representa os docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. A Assembleia que decidiu pela continuidade da greve dos docentes da UENG. Greve, inclusive, que já teve uma moção de apoio votada aqui na Comissão de Educação, em reunião que aconteceu nesta última quarta-feira. Então, também deixar o nosso apoio à luta dos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem, nós realizamos a primeira e agora a segunda audiência diante das situações que foram cada vez mais frequentes, que nós fomos recebendo, o SINJUT também acompanha essa pauta e faz a luta, em função das pessoas que estão contratadas temporariamente no Estado ou convocadas. Quando elas são convocadas ou contratadas, é uma situação temporária, é um vínculo temporário, exatamente por esse motivo elas contribuem para o INSS. E nós fomos recebendo cada vez mais demandas de pessoas que estavam contratadas ou convocadas, contribuindo regularmente para o INSS, porque elas demonstram, através do contra-cheque, a sua contribuição, mas que no extrato previdenciário dessas pessoas, não havia indicação da contribuição do INSS. Essa é uma situação que iniciou ainda no final de 2022. E o que nós fomos vivendo eram situações como essa aqui, esse exemplo de um extrato previdenciário. Auxílio doença previdenciário indeferido. Então, as pessoas passaram a ter direitos negados, direitos previdenciários negados, em função da ausência da indicação da contribuição previdenciária, mesmo elas contribuindo tudo, mesmo o seu contra-cheque. Então, nós tivemos uma primeira reunião, em abril, para tratar exatamente dessa situação. Antes disso, ainda no ano de 2023, eu encaminhei ao governo do Estado várias solicitações. Aqui, a minha primeira correspondência ao governador do Estado, de abril de 2023, também correspondência que foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão. Meu documento é de abril de 2023, esse é ao governador do Estado, exatamente questionando a ausência de repasse de contribuição previdenciária pelo Estado ao regime geral de previdência. Mesmo a correspondência foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e Gestão, nós aprovamos um requerimento na Comissão de Administração Pública, cobrando exatamente esses retornos e essa contribuição. E aí, diante das dificuldades de termos acesso à informação e das situações serem resolvidas, nós iniciamos, então, os trabalhos via audiência pública. Então, essa é a segunda audiência, para que nós tenhamos o retorno do governo do Estado e do INSS, se essa situação é para... nós estamos falando, no caso da educação, de cerca de 150 mil profissionais, entre todas as carreiras. Destaco que, entre todas as carreiras, é de maior número. É das auxiliares de serviço da educação básica, são um pouco mais de 35 mil cargos, praticamente quase todas contratadas, porque nós não temos concurso para esse cargo há muito tempo, e nós temos um pouco mais de 90 mil professores. E das outras carreiras, especialista da educação básica é, se eu não me engano, a terceira maior em volume de contratação temporária. Então, é muita gente, e direitos previdenciários são aqueles que não esperam a burocracia, a dinâmica do Estado ou do INSS, e a nossa expectativa é que nós tenhamos aqui devolutivas importantes sobre a resolução dessa situação. Eu vou começar ouvindo as nossas duas auxiliares de serviço, depois nós já combinamos, nós começaremos ouvindo a Secretaria de Planejamento e Gestão, e depois, e aí junto, a educação também, e depois o INSS. Vamos ver, aqui ao final, os próximos encaminhamentos. Eu vou passar a palavra, então, para a Fernanda Cristina, que é auxiliar de serviço de educação básica aqui em Belo Horizonte, para ela trazer suas considerações iniciais. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Bia. Novamente, quero agradecer pela luta incessante pelos direitos dos servidores, e devido a essa luta, parte do meu problema foi resolvido, que é o problema do repasse. Mas ficou pendente a questão do PASEP, que eu não vou receber o PASEP, devido a eu não ter contribuído em 2022. E a questão do INSS também está pendente. e conheço também várias outras pessoas que estão na mesma situação que eu me encontrava. Mas agradeço a você pela sua luta, e a questão do repasse está resolvido, graças a Deus. Só falta mesmo a questão do PASEP e a questão do INSS. Muito bem. Obrigada, Carla. Eu quero só lembrar que, na metodologia que nós adotamos, nós convidamos as mesmas pessoas para essa segunda audiência. E eu acho que, nesse caso, nós incluímos a Secretaria de Educação, Tarcísio, que não estava convidada na primeira audiência, mas eu mesma fiz vários questionamentos sobre a Secretaria de Educação. Então, nós avaliamos que era importante, formalmente, a Secretaria ser convidada. Vou passar, então, agora para a Fernanda. Não, agora é para a Carla. A Fernanda acabou de falar. Para a Carla Aparecida, que é auxiliar de serviço lá de Juiz de Fora. Bom dia. Então, pelo CEPLAG, eles informaram, mandaram um e-mail para mim, comunicando que a minha situação tinha sido resolvida. E eu continuo com a pendência do INSS. Ontem, o Rafael, até em comunicação comigo, pediu para mim colocar os documentos que eles me enviaram no e-mail. Só que o aplicativo do meu INSS, eles não permitem a gente abrir e reenviar algum documento, só se eles pedirem. Então, não tem como. E, se a gente tenta marcar um presencial, a funcionária do INSS disse para mim que eu também não tenho direito de marcar. É só se o INSS me exigir essa documentação. Ou seja, eu não tenho como pegar o documento que o CEPLAG me enviou e anexar. E o meu caso, de novo, nós tivemos uma audiência aqui no dia 8, no dia 13, eu fiz uma nova perícia, eu fui afastada pela perita novamente, até junho, e estou na mesma situação. Eles pediram para mim cumprir um monte de exigência, um monte de documentos, e continua tudo em análise. Então, eu estou com os meus dois afastamentos em análise até hoje. Carla, obrigada. Nós vamos passar agora, então, para a Kênia, a Kênia Duarte, que está aqui representando a secretária de Planejamento e Gestão, a Kênia, que já participou da reunião anterior, para que ela traga os retornos a partir da nossa primeira audiência, que foi em abril. Bom dia, deputada. Bom dia, deputada. Mais uma vez, agradeço o convite para participar aqui da audiência. Em nome de quem eu cumprimento aqui toda a nossa mesa. Agradecendo a participação das pessoas envolvidas na questão especificamente, objeto da audiência pública, como também nossa colega do INSS, o Tarcísio da Educação, o Rafael, que trabalha conosco. Deputada, como a gente tratou na última agenda, a gente já estava em contato direto com o INSS, uma vez que a solução definitiva é justamente a integração do nosso sistema de pessoal com o E-Social, e isso a gente está em um processo ainda de desenvolvimento com a nossa empresa de processamento de dados, com prazo para o segundo semestre. Então, as nossas reuniões com o INSS eram justamente para a gente conseguir um meio termo, uma alternativa viável, para que toda a contribuição feita pelo Estado, para cada um dos beneficiários, pudesse ser reconhecida e tratada da forma adequada pelo INSS. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a abertura que a gente tem do INSS e o trabalho que a gente tem feito conjunto para poder resolver essa questão. A gente teve, ao longo do mês, várias agendas e a gente chegou a um bom termo onde a gente conseguiu uma aprovação, não só do INSS regional, mas também do INSS nacional, de um formato que a gente já está adotando para que a gente possa regularizar a situação nesse momento de transição. Isso, eu vou até pedir para o Rafael, ele vai dar mais detalhes sobre toda a tratativa e sobre as orientações que estão postas hoje. Eu já queria aqui, até depois, dizer que a gente combinou de te passar todas as documentações, essa documentação está mapeada, a gente já está com ela de forma eletrônica, e aí eu posso passar no seu e-mail, no e-mail da assessoria, sobre os documentos que a gente tratou esse assunto e a última orientação. Tendo em vista a agenda que a gente fez aqui na Assembleia, no dia 8 de abril, a gente identificou também a questão da comunicação, que seria importante, tão logo a gente tivesse o encaminhamento, que isso fosse devidamente comunicado. Então, por causa disso, a gente tão logo conseguiu um alinhamento com o INSS, uma autorização de seguir com o modelo proposto, a gente fez uma agenda com a Secretaria de Educação, bem como todas as superintendências regionais de ensino, para não só encaminhar o documento de orientação, mas também fazer uma rodada de exposição do novo processo, do novo fluxo, e que a gente pudesse, naquele momento, inclusive tirar dúvidas que pudessem surgir desse novo procedimento. A gente, infelizmente, só vai ter clareza e agilidade na hora que a gente implantar a solução definitiva, que está prevista para o segundo semestre, mas a gente acredita que a gente passou bastante nesses últimos 30 dias em tratativas com o INSS, que nos possibilita hoje tanto resolver a situação concreta das três servidoras que estavam aqui na última audiência, e aí, quando eu falo resolver, ainda não é por definitivo, como elas mesmas relataram, a gente está com parte da situação resolvida, então, todas as contribuições que foram retidas desses servidores, ao longo do tempo, elas já estão informadas, lançadas no sistema. A gente hoje estava... Quando a gente esteve aqui, em abril, eu relatei que a gente tinha feito um combinado com o INSS de encaminhar, via física, a declaração com todos os comprovantes de retenção. Hoje, a gente está já com o envio de todas as informações diretamente no E-Social. Como a gente não tem o que a gente chama de mensageria para fazer a leitura e o encaminhamento de todas as contribuições via esse zap, direto para o E-Social, a gente criou aqui agora um paliativo onde a gente consegue buscar a base do nosso sistema de pessoal e encaminhar eletronicamente para o INSS. Para além disso, a gente também, por exigência até e questão de segurança do INSS, com orientação, inclusive, do INSS nacional, a gente tem que encaminhar formalmente os recibos, as declarações, os registros desses lançamentos que estão sendo feitos no E-Social desses servidores. Então, a gente já conseguiu não só atender as três servidoras que estavam aqui, mas outras que, nesse meio tempo, foram identificadas pela Secretaria de Educação, principalmente, a gente teve ali, como o caso concreto trazido era da educação, a gente teve um foco de atuação na própria Secretaria de Educação para tanto a gente testar o modelo para ver se ele ia funcionar, como também já começar dando carga em algumas demandas que a gente já conhecia. Então, de certa forma, eu acredito que a gente avançou muito e esse avanço só foi possível por esse trabalho conjunto, a Secretaria de Estado de Planejamento e o INSS, para que a gente pudesse chegar aqui hoje com esse resultado. E aí, deputada, mais uma vez, a gente se desculpa pelo transtorno causado, não há intenção nenhuma do Estado causar esse transtorno. Eu entendo que é algo que, da nossa parte, foi inevitável por todo um contexto de mudança e de mudanças continuadas. Então, a gente teve que ir ajustando ao longo do tempo por causa dos modelos também propostos para o E-Social, o próprio cronograma, algumas alterações que tiveram. Eu trago aqui hoje também algumas informações atualizadas, cenário Brasil. No último, no início agora, final do mês de meados, de mês de abril, a gente teve aí uma agenda que é do Conselho de Administração, o Conselho Nacional de Administração, o CONSAD, e uma das pautas do CONSAD, até por causa da proporção que esse assunto vem tomando em todos os estados, foi justamente... A gente ficou uma tarde tratando sobre o E-Social, com a presença tanto do INSS como do Ministério, e com a presença de todos os estados. Então, a gente tem um cenário Brasil que não é diferente da situação de Minas Gerais, e, mais uma vez, eu repito, a gente vem fazendo um esforço aqui em Minas, porque o INSS vai adotar o modelo em Minas para também dar encaminhamento nos outros estados que ainda precisam desenvolver o sistema, finalizar e implementar para que possa atender todas as recomendações e requisitos do E-Social. Então, existe hoje, inclusive, um empenho por parte de todos os atores para que a gente não prejudique o principal interessado no processo, que são os servidores. Obrigada, Kênia. Nós vamos ouvir agora o Rafael Vasconcelos, que é a superintendente central de administração de pessoal da CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. Se vocês puderem já esclarecer, agora, quando as pessoas pegarem um novo extrato do INSS, vai estar lá o registro da contribuição, eu faço essa pergunta para a gente detalhar melhor na vida das pessoas, qual é o impacto desse processo que vocês conseguiram construir, que ainda é paliativo, mas que, sendo paliativo, não vai dificultar a vida das pessoas. Se puder detalhar um pouco mais sobre isso. Rafael, com a palavra. Obrigado. Bom dia, deputada. Bom dia a todas e todos os presentes. Eu vou começando, vou começar falando do fluxo geral, até para a gente também poder atuar em todos os casos daqueles servidores que são vinculados ao RGPS. Durante, já antes da última audiência, a gente já vinha conversando com o INSS para estabelecer um novo fluxo paliativo, considerando que, desde janeiro desse ano, o fluxo anterior já não estava mais valendo por questões técnicas lá do INSS. E, durante o mês de abril, a gente veio trabalhando nesse desenho do fluxo paliativo. Inclusive, a gente utilizou também o caso das três servidoras que estiveram aqui presentes no dia 4 de abril para poder prosperar com esse fluxo. Então, basicamente, no dia... São muitas datas que eu estou tentando organizar a cronologia. A gente veio trabalhando nessa proposta de fluxo durante o mês de abril todo. Nós encaminhamos para a validação do INSS. Como eu tinha dito na última audiência, o fluxo, o modelo de desenho aqui, para Minas Gerais, segundo o INSS, ele vai ser aplicado para o resto do país. Outros entes e poderes que estão com o mesmo problema que a gente. E aí, no dia 19 de abril, a gente colheu aí uma anuência do INSS para poder divulgar esse novo fluxo. Basicamente, como que funciona esse novo fluxo? Eu até já vou trazer para a realidade das superintendências regionais de ensino, que, de fato, é o nosso público maior de atendimento e prioridade. O servidor, ele pode, antes de procurar o INSS, ele pode se dirigir à unidade de RH. Ele não precisa ir presencialmente, ele pode fazer um contato por outros canais institucionais da superintendência regional de ensino, informando que ele precisa acessar o benefício do INSS. Ao informar essa situação, aliás, são duas questões que ele tem que fazer. Uma é informar a superintendência regional de ensino, e a outra atividade que ele tem que fazer é, via portal do servidor, requerer a declaração de tempo de contribuição. Essa declaração de tempo de contribuição já é um processo todo eletrônico que corre entre as áreas da educação e da CEPLAG, e o servidor recebe essa declaração de tempo de contribuição por e-mail. Tem um tempo de conferência dessas informações, mas isso também está sendo tratado como prioridade quando se trata de servidores que estão solicitando essa declaração para essa finalidade. Então, ele fez a solicitação via portal do servidor, e ele aciona a superintendência regional de ensino no sentido de, eu preciso acessar o benefício do INSS. Imediatamente, o RH, ou a superintendência regional de ensino, abre um chamado para a CEPLAG, no sistema Conect RH, informando a necessidade de regularização desse servidor no E-Social. De posse desses chamados, nós geramos os arquivos para atender o envio ao E-Social. Tem um tempo para a gente conseguir fazer isso, porque, para além de abrir o chamado, chegar ao chamado, a gente tem que gerar esses dados em uma certa escala. E, assim que a gente consegue concluir a alimentação do E-Social, esse mesmo chamado, via sistema Conect RH, é devolvido para a origem, para o RH de origem, dizendo os números dos recibos que confirmam a integralização, o cumprimento das informações do E-Social. De posse desses recibos, o RH emite uma declaração para o servidor, dizendo, basicamente, eu declaro que o servidor CPF-X teve as informações registradas no E-Social com os seguintes números de recibo. O servidor, com essa declaração emitida pelo RH, indicando a regularização do E-Social, e com a outra declaração de tempo de contribuição, que é uma exigência do INSS, ele pode apresentar esse documento ao INSS para, então, acessar o benefício. Basicamente, o fluxo é esse, e a gente tem tido um alinhamento muito próximo com a Secretaria da Educação, quando nós enviamos o ofício no dia 19, nós tivemos um ok do INSS para seguir com essa tratativa, no dia 23, isso foi numa sexta, no dia 23, na terça-feira, nós tivemos uma reunião com todas as SRS para explicar esse fluxo, fazer esse passo a passo, e para a gente começar essas tratativas. O INSS Nacional, que vem acompanhando essa conversa conosco, inclusive na última segunda-feira, emitiu um ofício já para todos os entes, imagina, todas as unidades do INSS Nacional, indicando esse fluxo. e, bom, basicamente, da parte do fluxo de atendimento é essa, a gente está tentando colocar tudo isso em sistema para a gente não perder o controle, como ainda é uma solução paliativa, a gente precisa ter um nível de controle adequado, até para não gerar retrabalho, e principalmente para o servidor, nós estamos tentando colocar o máximo possível nesse fluxo nos sistemas. E, em paralelo, como eu já havia dito, a gente vem seguindo com a implantação definitiva do E-Social, sempre priorizando os servidores do Regime Geral de Previdência Social, que são os maiores impactados nesse primeiro momento. Quanto à situação das três servidoras que compareceram aqui na audiência, semanalmente a gente vem tentando fazer o contato para ir acompanhando a situação. Assim que nós fechamos o fluxo com o INSS, eu estou só pegando as datas aqui, a gente já estava utilizando até o caso delas para testar o nosso modelo, nós encaminhamos, fizemos a primeira, o envio dos dados para o E-Social delas no dia 16 de abril, das três servidores, a servidora Carla, Fernanda, e a servidora Maria de Lourdes, que não pode estar aqui, mas que a gente tem conversado com ela constantemente. No dia 16 de abril, nós fizemos um primeiro envio do E-Social e foi no dia 23, o INSS nos alertou que tinha uma pendência no registro, mas não relativa ao E-Social, era um período anterior ao E-Social. E a gente foi investigar qual que era o problema, houve uma prorrogação de contrato no período da pandemia, e isso exigia a retificação da GFIP, que era o documento anterior que promovia essa regularização do envio das informações ao INSS. Imediatamente, nós acionamos a educação, o Tarcísio prontamente nos atendeu, nós conseguimos gerar uma nova GFIP para as três servidoras, e no dia 30 de abril, acho que a gente encaminhou no dia 29, a educação enviou no dia 29, já no dia 30 de abril, foi terça-feira da semana passada, a gente fez o contato com as servidoras, solicitando que elas tentassem novamente, via INSS, já com essa regularização integral, tanto do que diz respeito à educação social quanto do que diz respeito ao período anterior, para que elas tentassem prosperar no requerimento. Ontem, foi ontem mesmo, ontem eu fiz novamente o contato com as três servidoras, até para entender do que da terça-feira passada para cá tinha caminhado. A servidora Fernanda até já esclareceu o que ela teve no dia 30 de abril lá no INSS, e o próprio INSS confirmou que as informações estavam regulares em termos de E-Social, GFIP, parece que está tendo um problema do PASEP, e eu até me comprometi com ela a verificar, e também eu tenho tentado manter o contato com o INSS para verificar o que falta mais para a gente resolver a situação das servidoras. ontem mesmo, à medida que eu fui conversando com elas, eu vinha fazendo contato com o INSS. O caso da servidora Carla, a servidora até mostrou a tela do INSS, eu encaminhei para o INSS, e até o Renato me passou uma posição de que ele ia acionar a regional lá de Juiz de Fora para reabrir o sistema, e aí eu realmente, a gente não consegue alcançar essas telas, porque já é um sistema da alçada do INSS, para que ela consiga dar sequência ao pedido, ao requerimento, pós-regularização. No caso da servidora Maria de Lourdes, ela teve um novo agendamento de perícia, eu acho que na segunda-feira, e ontem parece que não saiu o resultado ainda do INSS, contudo, já foi feito o encaminhamento da documentação lá para o INSS. O INSS nos passou que em alguns dias a situação dela já vai estar aparentemente resolvida. Eu não posso assumir isso aqui, porque tem questões que são análise no âmbito do INSS que não estão na nossa alçada. Então, a situação das três servidoras é essa, e a gente, inclusive, eu me comprometi com elas a estar acompanhando os casos até o final com o INSS. A doutora Maria Ângela está aqui também, a gente conversou para ver onde é que a coisa está, ainda falta liberar para fazer acontecer o benefício. E é isso. Basicamente, essas são as informações. A gente já está trabalhando agora numa... Inclusive, deputada, se for possível, para a gente não perder o controle, se puder encaminhar os nomes para a gente, se a gente puder, a gente vai fazer o fluxo, à medida que encaminhar para a gente, a gente encaminha, eu vou pedir até o apoio do Tarcísio aqui, para que a SRE faça o fluxo completo, porque, por ser ainda uma medida paliativa, e mesmo na solução definitiva, a gente vai levar um tempo ainda para maturar o processo e ter um nível de controle adequado. Então, de todo modo, ainda que venha o pedido, a gente vai pedir para que as SREs façam contato com as servidoras, para que elas façam o requerimento no portal do servidor, da declaração de tempo de contribuição e recebam isso por e-mail, e, ao mesmo tempo, a própria SRE abra o chamado para que a gente consiga ter o fluxo de devolução da forma mais adequada possível, mas a gente está à disposição, a gente vai recebendo e está em constante contato com a Secretaria de Educação para resolver essas situações. Deputada, a gente conversou na última audiência, e aí houve um pedido naquele momento de que a gente tinha casos concretos, mas a gente tinha que olhar para o todo. Então, eu gostaria de reforçar, na fala do Rafael, que a gente vem, de fato, buscando a alternativa que possa atender todo o servidor e de uma forma mais rápida possível. Então, inclusive, o Rafael mencionou, a gente recebeu um ofício formalizando esse fluxo do INSS no dia 29, embora a gente já tivesse tido autorização em meados de abril, para que a gente pudesse seguir, porque a gente precisava tramitar isso internamente, até para dar conhecimento às superintendências, às escolas, de como que funcionaria, para não também ficar represando ainda mais pedidos. E eu queria só pegar um exemplo concreto, porque eu dizia, à época, que era importante a gente reconhecer, sim, todos esses casos concretos. Por quê? A partir do caso concreto, a gente poderia já sanear algumas questões semelhantes. E aí, um ponto que o Rafael trouxe aqui na sua fala, para a gente foi muito importante. A gente identificou com essas servidoras que a prorrogação do contrato em 2020, onde a gente teve o final de ano letivo só em fevereiro por causa da pandemia, ele gerou uma incorreção de lançamento de informações. Então, a gente vai ter que retificar toda a GFIP de todos os contratados daquele período. Então, das servidoras que estavam aqui, a gente já fez a retificação e a gente está desenvolvendo um mecanismo interno para que a gente possa fazer esse lançamento de todos e já corrigir, já sanear isso que a gente identificou para esse servidor e para todos os demais servidores. Então, o intuito aqui, quando a gente está acompanhando, para e passo a situação das três servidoras, é muito também para que a gente possa identificar Estado e INSS, quais são ali os gargalos, quais são os problemas efetivos que vêm acontecendo. E aí, nesse sentido, a gente regulariza já não só para a situação delas, mas já dá encaminhamento para todos os demais. Então, isso faz com que novos pedidos, outras situações semelhantes, não vão cair, vão ficar atrasados por causa de questões que a gente agora está apurando nos três casos concretos. Então, a gente, a partir do modelo, a partir da situação específica das servidoras, a gente já vem atuando para que os demais não passem pela mesma situação. Só uma dúvida, então. Essa situação, que acho que foi a... Foi a Carla que trouxe do problema do PASEP. Fernanda, desculpa. Fernanda, o problema do PASEP diz respeito a essa situação que vocês identificaram do contrato, da prorrogação do contrato em 2020? Não, na verdade, não. É outra... Até, inclusive, eu pedi para a servidora Fernanda, porque ela comentou a questão do Banco do Brasil, e eu até pedi para ela um tempo que a gente vai ter que apurar para entender o que aconteceu. Porque, em tese, pelo fato da situação dela já estar toda regularizada, esse benefício já deveria estar aberto. Mas aí já entra numa... A seara do PASEP entra em outro sistema, é outra dimensão, já foge ao escopo do INSS. Aí, só complementando a subsecretária aqui, essa questão da GFIP, decorrente da prorrogação do contrato, a gente já regularizou para todos os servidores de educação referente a esse período. Então, a partir do momento que a gente identificou o problema no envio dos dados, aliás, o INSS identificou e nos alertou do envio dos dados dessas três servidoras, nós geramos a GFIP para todos, os beneficiários RGPS da Secretaria de Educação daquele período, e já fizemos a carga, acho que foi até essa semana que a gente concluiu a carga de todos. A minha outra dúvida vai ao do fluxo que você explicou. Qual é o tempo? Do momento em que eu, servidora, preciso de um auxílio-doença, vou pegar uma situação bem concreta, e aí, da hora que eu vou, minha primeira movimentação precisa ser no portal da transparência. daquela primeira ação minha, com todo o fluxo que você relatou que precisa ser feito, qual é o tempo desse fluxo? Para que a servidora tenha condições de ter o seu auxílio-doença recebido, vamos dizer assim. A gente, como a subsecretária alertou, nós seguimos com as tratativas antes até da formalização do fluxo definitivo do INSS, porque a gente precisava ter um alinhamento interno com os órgãos e entidades do Estado para já preparar todo o sistema. Hoje a gente estava trabalhando com uma data de 30 dias, do dia que o servidor requereu até o dia que a gente precisa entregar essas informações ao servidor. A gente espera, e aí eu realmente não posso prometer, deputado, a gente espera aprimorar isso, porque a gente ainda está em um nível de maturação da tecnologia para evoluir nesses chamados. Mas hoje o nosso, onde a gente consegue alcançar em 30 dias fazer isso, e eu tenho até pedido, aliás, eu faço um pedido, eu pedi na reunião com as SRS, a sensibilização com o servidor, que o mais rápido possível que ele puder fazer o contato com a unidade RH, nos ajuda, porque ele está precisando do benefício, então ele faz o contato por e-mail ou por telefone, ou a maneira mais fácil, para que imediatamente a SRS consiga abrir o chamado, o chamado fique, o conhecimento da Cplag, a Cplag dispare aí a geração dos arquivos com a Prodent, e a gente consiga dar vazão nos pedidos. A gente tem trabalhado hoje numa tentativa de fazer lotes de regularização, porque ainda é um, por mais que a gente esteja tentando automatizar algumas rotinas, ainda tem alguns ajustes manuais que precisam ser feitos, mas hoje o nosso prazo é 30 dias para tentar cumprir com isso. Tem um memorando explicando todo esse fluxo que foi encaminhado? Tem, inclusive vai vir junto com a documentação. Está bem. Eu vou passar, antes de passar para a Mariângela, a Poliana, que também é a nossa convidada, Poliana, que é professora da Escola Estadual José Mendes e também da Escola Estadual Eliseu, da Borne. Ela chegou, eu vou passar para ela para também trazer as suas considerações, e, na sequência, eu passo para a Mariângela também. Bom dia. Meu nome é... Está dando para escutar agora? Meu nome é Poliana, eu sou professora de História do Estado. Desde 2022, no início do ano, eu sofri um acidente e eu precisei ficar afastada há mais de 30 dias. E, para a minha surpresa, não há nenhuma contribuição do INSS em relação ao Estado. E, quando eu solicitei o auxílio-doença, eu não recebi. E foi um transtorno muito grande porque ninguém soube me explicar. Porque eu fui no RH da superintendência da Metropolitana A, ninguém soube me explicar o que aconteceu. Trabalho na Metropolitana B também lá, ninguém soube me explicar o porquê que eu não conseguia, ninguém me deu nenhum relatório sobre... das minhas contribuições, ninguém me falou nada sobre isso. E eu acabei ficando sem receber 13 dias. Tive que voltar o mais breve possível. Mesmo ainda não estando pronta para voltar, porque foi uma fratura no pé, eu acabei optando por voltar porque como é que eu ia ficar sem receber? E, até hoje, eu fui no dia 24 no INSS também. Lá eles me explicaram que eu tinha que solicitar o extrato do... O Estado tinha que me fornecer e eu tinha que ir lá para fazer essa inserção desses dados. O que eu acho um absurdo, porque eu trabalho desde 2022 no Estado e já era para essa contribuição já estar lá no INSS. E eu também tenho uma conhecida que já é servidora do Estado há 30 anos, que o ano passado quebrou o pé, teve que fazer cirurgia, e ela não recebeu nenhum auxílio do INSS, do INSS também, pelo mesmo motivo. não houve contribuição durante, acho que, desde 2020, se não me engano, no caso dela. E ela, até hoje, não conseguiu fazer a inscrição. Ela não conseguiu emprego porque, no período de designação, ela estava afastada e ela está vivendo, hoje, com a ajuda dos filhos dela, o que é um absurdo. E aí é essa a minha situação. Obrigada. Poliana, eu que te agradeço. Nós vamos agora passar para o INSS, aí eu vou fazer um encaminhamento, porque essas situações, a CEPLAG começou a já nos dar retornos, e aí eu vou, Rafael, da mesma forma que nós fizemos com as demais, para que vocês... Eu vou fazer um encaminhamento geral ao final, que vai englobar todas as pessoas que ainda estão com dificuldades em relação aos seus direitos e benefícios. Eu vou passar só para a Mariângela primeiro, porque nós já estamos em um fluxo de informações. A CEPLAG deu os retornos, o INSS dará o retorno, e eu vou fazer um encaminhamento, que vai contemplar exatamente tudo que você trouxe. Está bem? Então, nós vamos ouvir a Mariângela, que é superintendente regional, da Superintendência Regional Sudeste 2 do INSS. Bom dia, deputada, e bom dia a demais participantes aqui dessa reunião. Como, pessoal, nós já estamos fazendo essas tratativas com o Estado. Hoje, o foco é o Estado de Minas Gerais, mas o problema é de um órgão público em geral, que tem em seu quadro servidores, sujeitos ao regime geral de previdência social, o qual o INSS é gestor. Então, nós, como já foi dito, nós estamos em contratativas para nós resolvermos, porque o nosso objetivo é resolver o problema do segurado. Ele, que é a finalidade do INSS, como o órgão público também, é servir o quanto a pessoa tem do seu direito. Nós estamos falando aqui muito em benefício por incapacidade temporária, mas tem outros benefícios também. Tem pensão, salário e maternidade, mas a maioria são os requerimentos de benefício por incapacidade. hoje, com essa solução paliativa que veio pelo pessoal do planejamento, Secretaria de Planejamento, nós também estávamos aguardando a publicação de um ato oficial, porque, no caso, como o problema é nacional, não tem como a gente, superintendência regional, que atende Minas e Espírito Santo, representa os dois estados, então, como é um problema nacional, nós não podemos resolver isso regionalmente. E a gente também estava em tratativas com a direção central, e, na segunda-feira, foi publicado o ofício circular com o anexo de uma carta de exigência, que a pessoa, a gente está focando só nas pessoas que vão efetivar requerimento de benefício, no momento. E nós, em NSS, também recebemos muitos mandados de segurança, e mandado de segurança tem prazo, que é uma ação judicial, esses lá, quando a gente estava sem as informações, e como, para reconhecer o direito, tem os requisitos necessários e exigidos pela instituição, que a gente segue os normativos do INSS, a gente atendeu os mandados de segurança, maioria com o endeverimento do benefício, por ser uma ação judicial e com prazo para cumprimento. Os demais benefícios, lá no início, a gente estávamos sobrestando, aguardando esse start da direção central, e a gente está, hoje, todos os servidores do INSS, Superintendência Regional Sudeste 2, estão orientados a emitirem uma carta de exigência para que eles procurem a secretaria, o pessoal da educação, que é a grande maioria, e, com isso, a pessoa já tem lá relacionada toda a documentação que ela tem que apresentar com a declaração de tempo de contribuição e também o recibo que foi já mencionado aqui pelos colegas aqui da secretaria. E, com isso, hoje, para nós, esse fluxo vai melhorar muito para os requerentes, com os requerimentos efetivados a partir de agora. A gente vai trabalhar os outros também, que já estavam sobrestados. E a gente tem o caso também dos indeferidos, tudo isso aí tem que ser também feito uma ação, mas, hoje, o principal é você atender quem está procurando hoje, que hoje a pessoa já tem o norte a seguir e com oficial. A gente estava com um paliativo oficioso de sobrestamento, mas, hoje, é com a ordem de cima, então, a gente faz com segurança. Essa carta de exigência dá 30 dias de prazo para a pessoa apresentar a documentação. Então, acredito que, no momento, a gente começa já com esses fluxos, tanto da secretaria quanto do INSS, a gente começa a desenvolver e dar vazão aos requerimentos que são efetivados agora. Sim, Rafael. Sobre, eu falei do fluxo principal, que é quando o servidor já pode, antes de ir ao INSS, ele já procurar a unidade RH, Superintendência Regional de Ensino, e já fazer o pedido para a gente providenciar a regularização. E aí, a doutora Maria Angela citou dessa carta de exigência, e é importante, eu não expliquei isso aqui, quando é que vai acontecer a questão da carta de exigência? Pode acontecer do servidor procurar o INSS primeiro, às vezes a gente não consegue difundir a informação para todo mundo, e às vezes o servidor já lá direto ao INSS. quando ele chegar lá no INSS, como não foi feita a regularização, muito provavelmente ele vai receber essa carta de exigência. Então, a gente descreveu também, são dois fluxos, um é quando o servidor já procura o RH antes de procurar o INSS, o outro é quando ele foi ao INSS primeiro e recebeu essa carta de exigência para buscar a regularização. A partir do momento que ele busca, que ele recebe essa carta de exigência, e aí ele segue naquele mesmo fluxo. Aciona imediatamente a SRE, faz o pedido da declaração de tempo de contribuição no portal do servidor. Só para, eu não falei dessa situação, e pode acontecer também, principalmente, solicitação de pensão, porque, às vezes, o familiar não sabe que o fluxo, que ele já pode ir direto no RH pedir isso, então, vai acontecer de, às vezes, o servidor ir direto ao INSS e ele receber essa carta, mas a gente pede que, imediatamente, ele faça o contato para a gente providenciar a documentação. Então, vamos ver a síntese 30 dias depois da nossa primeira audiência, nessa segunda audiência. Esse fluxo, vou chamar de fluxo, porque eu não achei outro nome. Esse fluxo que vocês criaram, que foi criado em articulação com a superintendência aqui do INSS em Minas, esse fluxo vai resolver aquilo que nós estamos paliativamente, quer dizer, temporariamente, aquilo que nós estamos enfrentando desde 2022, que é no momento do extrato do servidor contratado, convocado, o não reconhecimento da contribuição previdenciária, e, portanto, ele tem tido negado benefícios previdenciados. Então, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão e, de acordo com o INSS, esse fluxo que vocês estão anunciando, que já tem um documento oficial, tanto da CEPLAG, quanto do INSS, esse processo resolverá. Vamos falar um sim no microfone, para a gente ficar tudo... É porque é audiência pública, e isso é muito importante para a vida das pessoas, porque nós estamos falando de um direito, de um benefício, no pior momento dela, é o momento do adoecimento. Nós estamos falando do pior momento da família, que é quando a servidora morre e aí vai gerar o direito à pensão. Então, nós estamos falando de um momento que deve ser de alegria, que é do momento em que você trabalhou a vida inteira e vai se aposentar. Então, nós estamos falando de momentos que são muito importantes na vida dos servidores. Então, esse fluxo resolverá. CEPLAG? Sim. Sim. INSS? Sim. Como eu já falei, tem o fluxo deles, que é o tipo de um... proativo, e nós temos aquele que nós temos oficialmente de fazer essa exigência, porque, na hora também da exigência, pode ser que eles já tenham procurado e já estejam em andamento esse fluxo interno da secretaria. Muito bem. assim, a gente... Claro que eu não estou falando aqui que vai ser concluído. Pode ser positivo, pode ser negativo. Principalmente, precisa da perícia médica federal, que não faz parte do INSS, avaliação médica. Então, da parte administrativa e de tudo que a gente está aqui tratando, se forem seguidos realmente fluxos, com certeza, sim. nós não estamos tratando do mérito do benefício, porque o mérito do benefício vai depender de cada servidor cumprir os requisitos. Mas o que nós estamos falando é daqueles servidores que têm tido negado desde o final de 2022 o direito a um benefício previdenciário em função de uma ausência de contribuição, do registro da contribuição. Então, isso está resolvido. Deputada, eu adianto também que, como a gente falou, a gente vem em constante contato com o INSS, Maria Ângela, a gente vem construindo essa solução em conjunto justamente para que não saia uma orientação distorcida e que o fluxo não seja pela metade. Então, a gente está hoje completamente alinhado com essa solução, com o INSS, tanto regional como nacional, como explicou a Maria Ângela. O fato de não ser só Minas Gerais vivendo essa situação, é importante frisar que a solução dada aqui em Minas é uma solução que foi muito discutida para que ela pudesse também ser usada em outros estados. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que reforçar. E aí, deputada, quando a gente fala assim, a gente precisa hoje de 30 dias para rodar esse fluxo, a gente, de forma, até para, buscando aí já uma facilitação disso, a gente vem trabalhando numa automatização desse lançamento para que, em determinado momento, a gente não consegue ainda porque a gente está em fase de testes, precisar prazo, mas que os lançamentos dessas informações já estejam no sistema e que o que vai depender e a necessidade, que é uma exigência hoje para que o servidor consiga o seu benefício, que são os recibos, seja só essa etapa necessária no momento de requerer o benefício. Então, hoje, como a gente está trabalhando? A gente tem dois documentos que são produzidos. A gente tem um documento que é o lançamento, alimentação do sistema, do INSS com as informações de contribuição e um documento que traz todos os recibos desses lançamentos. Avançando nessa alternativa de lançamento para todos os servidores que estão no regime geral de previdência social, a gente vai ter a necessidade dos recibos. Então, a gente já elimina a necessidade de... a etapa, que é a unidade de recursos humanos entrar no Conecta e requerer o lançamento das informações no E-Social. Então, se tudo der certo, dentro daquilo que a gente vem trabalhando, o nosso indicativo aqui não só é afirmar que essa questão específica, que é a E-Social, a integração, ela esteja resolvida paliativamente, mas também é afirmar que a gente tem buscado e vai continuar buscando a facilitação desse processo para que o servidor seja ali contemplado com benefício, com menos morosidade, com mais agilidade, com mais efetividade. Então, a gente vem, e quando a Mariângela fala aqui da questão de a gente estar regularizando o processo e isso não significa concessão, eu acho que é uma preocupação mesmo, porque a gente viu nos casos concretos, como eu já tinha adiantado na última audiência, não era em decorrência, todo o processo não era em decorrência do E-Social, e, da mesma forma, cada caso que surgia aqui, até a da professora que a gente vai avaliar agora, ele pode ter outros desdobramentos. Então, não necessariamente o que a gente está trazendo de solução por causa da intercorrência do E-Social é solução para todos os servidores, porque cada caso pode ter ali alguma coisa efetiva, mas que a gente também está assumindo um compromisso de os casos com o problema que não seja o E-Social, que procure a administração, tanto a Secretaria de Educação como a própria Secretaria de Planejamento, para que a gente vá regularizando se for de responsabilidade do Estado. Tem só algumas dúvidas? Quem quer falar? É o INSS. Eu gostaria de saber da representante do INSS, porque agora, dia 27 de abril, fez um ano que eu estou nessa luta. O CEPLAG regularizou a situação, eu estive no INSS dia 30, e me foi informado pelo atendente que eu vou ter que esperar de quatro a seis meses para resolver a minha situação, que é a revisão de benefício. Eu tive três indeferimentos de falta de qualidade de segurado devido à não contribuição, e eu vou ter que esperar mais de quatro a seis meses, tendo em vista que o CEPLAG já regularizou a situação junto ao INSS. Fernanda, é um caso específico, você é que procurou o INSS de juízo de fora, isso? Não, de BH. De BH. Foi a Carla que é de juízo de fora. Então, Fernanda, você procurou a agência, deve ter procurado a agência Santos Figênia, que funciona ali no prédio da superintendência, ou seja outra agência, com essa informação, porque o servidor te deu essa informação de quatro meses, foi aleatório, porque a pessoa não tinha ainda esse ofício circular que, oficialmente, hoje, é o que orienta o servidor. Então, eles não tinham ainda essa orientação. Hoje, a gente tem essa orientação e te garanto que ele não vai te falar sobre isso, sabe, de demora de quatro meses. O seu caso também é um dos casos que a gente está dando aí, fazendo, inclusive, para o teste aí da secretaria. E a gente vai, esses três casos que a gente vai, inclusive, dar uma atenção especial justamente para fazer os testes. E até tem uma perícia que foi feita ontem, se não me engano, Maria Aparecida, que já teve a conclusão médica e neste também a gente está trabalhando, sabe, só para dar esta notícia. Nesse caso aí, Fernanda, a gente vai te dar uma resposta, porque já foi passado, inclusive, para o pessoal do Estado. E eles estão passando para nós, para a gente trabalhar como já tem as informações. Não seria o caso de, não sei se você entrou com recurso, com revisão, vai ter casos, muitos casos que já foram inegados e têm pedidos realmente de recurso e revisão, que é caso, se for recurso, a gente tem que mandar para julgamento da junta. Então, já é um caso que a gente sabe também que vai ter que ter uma ação para esses que foram lá dos primeiros, mas a gente, hoje, a gente está dando para a gente testar, para fazer esse modelo paliativo com as pessoas que estão dando entrada agora. e, à medida que forem entrando esses do tipo que você, que pode ser revisão ou pode ser recurso, a gente vai pegar esse processo para a gente dar essa atenção por causa de tudo isso que a gente já passou e tudo isso, também, desses processos que tiveram que ser indeferidos por falta de contribuição, mesmo porque, dependendo do período, houve a perda da qualidade de segurado de outubro de 2022 para cá. Certo? Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, a senhora disse que, após a entrega dos documentos, será num prazo de 30 dias. O meu primeiro pedido do afastamento, eu recebi aqui de vocês pelo meu INSS no dia 9 do 4, quer dizer, já deu 30 dias. protocolo tal, último evento encaminhado automático 27.0.JR para 11.15.05.13. E o meu segundo pedido, depois da exigência de análise que deu o dia 10 do 4, exigência dos documentos, desculpa, que amanhã faz 30 dias, eu também estou sem resposta. Então, esse prazo de 30 dias do INSS não está sendo cumprido E há mais de 15 dias eu recebi um e-mail da CEPLAG Que eles já tinham mandado as minhas informações para o INSS Carla, é o seguinte, você falou de dois pedidos O primeiro foi para a junta de recursos Esse demora, esse também não depende Porque a junta de recursos é do Ministério da Previdência A gente aguarda julgamento Então, você disse que recebeu essa correspondência da junta Então, esse é o primeiro pedido O segundo pedido, que está ainda pendente, pelo que você está falando A gente está trabalhando nele Porque agora foram feitas as devidas anotações Os lançamentos por parte da Secretaria A gente está em análise, realmente E outra, como eu disse desde o início Agora que oficialmente nós recebemos Vamos dizer assim, entre aspas, a ordem para dar andamento nos processos Então, nós estamos falando de 30 dias Na nossa realidade de hoje Após ser oficializada E também é validada essa carta de exigências Mas, pensando assim, em legislação e normas internas O prazo sempre é 30 Dias para cumprimento de exigência Fora do que a gente está falando aqui Para todos os segurados, o prazo é de 30 Prorrogável por mais 30 dias Dependendo do tipo de documento que a pessoa Às vezes não consegue E pede mais 30 dias de prazo Então, isso aí Os 30 dias que nós estamos falando A partir de agora Nessa nova Com esse ofício circular Que foi autorizado para todos os servidores Para orientando Todos os procedimentos que devem ser adotados A partir de agora A partir da fala da Mariângela Eu acho que é importante a gente frisar aqui Que o INSS regional Ele também precisa respeitar as normas e orientações Do INSS nacional E até algumas questões que afetam outros ministérios também Por que eu estou trazendo isso? A gente, como eu disse A gente antecipou com o aval do INSS A comunicação Para que a gente pudesse comunicar e orientar As superintendências regionais o quanto antes Para que a gente já tivesse essa informação Em disseminação Nas unidades Mas, oficialmente O INSS nacional Eles pediu o ofício no dia 29 de abril Foi segunda-feira dessa semana A gente tinha sido semana Então, a publicação dessa orientação No âmbito do INSS Foi segunda-feira dessa semana No dia 6 de maio E o INSS regional Ele não consegue Ele não pode atuar Sem um regramento Uma vez que o nacional Já tinha determinado algumas questões Não é, Mariângela? Então, assim, eu acho que Esse O Rafael Ele ficou aqui em alguns momentos Passando para a gente cronologias Parece que isso não faz sentido E aí, às vezes, até tumultua um pouco A gente fica falando em datas aqui Mas é importante Que a gente tenha em mente De que A partir do dia 6 de maio Foi quando, oficialmente Por parte do INSS Ele comunicou Todas as regionais Sobre essa atuação E aí é um comunicado Não só para as regionais Em Minas Gerais Mas as outras regionais também E aí eu tenho o INSS aqui Que a Mariângela nos representa Em Belo Horizonte Mas a gente tem outras unidades Em outros municípios E a gente teve isso Em outras questões, né, Mariângela? Então, assim Quando lá em 2022 A gente sentou com o INSS E definiu qual era o formulário Que tinha sido encaminhado Em determinado momento A gente demorou um período Para que essa informação Tivesse também desempenhada Não só nas unidades do Estado Mas nas unidades do INSS Então, dessa vez Isso também foi Utilizado, né Como um aprendizado Para que o INSS nacional Pudesse comunicar E orientar todas as suas unidades Para que A partir do dia 6 de maio Então, isso está formalizado Para tanto Estado Para o período anterior Essa é a dúvida Não, mas o que acontece É o seguinte É porque quando ela foi lá Ela foi antes da orientação do INSS O servidor do INSS Passou toda a orientação habitual Não, ela não precisa ir de novo A gente está acompanhando A gente fez um combinado com o INSS E ele vai resgatar os casos Das servidores que estavam aqui Ela não precisa ir de novo Ela já vai Como a Mariângela explicou Quando ela foi Ainda não tinha orientação formalizada Hoje já tem orientação formalizada O caso vai ser pensado E vai ser tratado com essa orientação Agora, todas as pessoas Que foram antes da formalização Dessa nova orientação A gente vai ter que recebê-las novamente Ou o Estado Ou o próprio INSS Para que a gente possa tratar as situações Via de regra Via de regra vai ter que ir de novo Mas no caso específico aqui Da Carla, da Fernanda, da Maria de Lourdes Esses casos especificamente A gente já tinha o conhecimento A gente já vinha tratando Junto com o INSS Eu acho que ficou esclarecido agora Eu perguntei aqui para ela Ficou esclarecido Bom, gente Eu acho que a gente tem uma situação Então Que é das pessoas Que não tiveram condições De vir a esta audiência E que, portanto, estão com algum benefício Que não foi reconhecido Que não foi resolvido Ou que estejam sobrestados Por falta de orientação formal também A esses sobrestados A gente agora vai começar a analisar todos Servidores A gente tem uma central de análise Que vão Agora a gente vai pegar essa massa De sobrestados E, como ela disse Agora vai ter que procurar de novo Sim A gente vai começar a aplicar agora O que a gente recebeu Pelo ofício circular A esses que estavam sobrestados Ou seja, esses que estavam parados Aguardando a orientação formal Mas aí agora a senhora me deixou confusa de novo Os que estão sobrestados Com essa orientação Vocês automaticamente Farão os procedimentos necessários Ou os servidores terão que novamente procurar o INSS Vamos fazer Só que a gente vai fazer essa carta de exigência Essa carta de exigência vai diretamente Sem a necessidade da presença da pessoa Em qualquer unidade Porque os processos estavam aguardando a análise Agora eles vão ser analisados Então, qual é o procedimento? Mandar a carta e dar os 30 dias Mas se essa pessoa já procurou antecipadamente A secretaria E já foram feitos os procedimentos de prática Que a gente está falando A gente já vai estar Na hora da análise Se já estiver no cadastro da pessoa Nem vai ser necessária essa exigência Mas se não estiver Vai ter que fazer essa exigência E dar os 30 dias Eu não consigo entender Por favor Deputada O que vai acontecer? A gente tem situações A gente tem algumas situações Hoje acontecendo Então, a gente tem O servidor Que ainda não requereu nenhum benefício Esse servidor Ele tem dois caminhos No INSS Vamos lá Quem ainda não requereu Regime geral de previdência Ele não requereu benefício ainda Ele vai requerer Essa pessoa Ela tem dois caminhos O caminho mais rápido É o caminho Unidade de Recursos Humanos Desse servidor Esse é o caminho mais rápido Unidade de Recursos Humanos Do Estado Por quê? A partir do momento Que ele vai na Unidade de Recursos Humanos Ele já vai estar Sendo orientado E toda a documentação Que é necessária Para o INSS analisar Já vai estar sendo providenciada Esse é o caminho mais rápido O servidor que não fez requerimento Não tem benefício pendente Vai requerer agora Unidade de Recursos Humanos Esse servidor Ele não recebeu Essa orientação Ele foi direto no INSS Ele vai receber A carta de exigência Vai procurar o órgão de origem E a gente vai seguir esse fluxo Então, ele teve um passo a mais Ele foi primeiro no INSS Então, ele perdeu Esse tempo de ir ao INSS Mas também vai ser encaminhado Aí eu tenho os servidores Que foram ao INSS Dos servidores que foram ao INSS A gente tem Que eles tiveram benefício negado Então, esse que tiveram benefício negado Por algum problema de informação Ele pode voltar ao INSS Novamente Para verificar a situação dele E certificar o porquê Se ele já tiver Com uma carta de exigência do INSS Ele foi lá E recebeu uma carta de exigência do INSS Então, ele já vai procurar A unidade de recursos humanos dele Com essa carta de exigência Para verificar quais são as informações Que o Estado tem que prestar E outras que estiverem lá Que talvez nem sejam do Estado Ele próprio Principalmente se ele tem lá Por exemplo Tempo fora da administração pública Pode ser que a carta de exigência Extrapole o que a gente está falando aqui Então, ele vai seguir a carta de exigência Procurar a unidade de recursos humanos Do órgão de origem E tentar regularização Com base nas informações Que foram aqui passadas E aí a gente tem a situação Dos servidores que foram ao INSS E tiveram Porque desde quando a gente começou Toda a discussão O INSS não está negando Nem deferindo Nem deferindo Sobrestaram os pedidos Esses que estão Que já deram entrada ao INSS Que teve o seu pedido sobrestado O INSS agora A partir da orientação oficial Do dia 6 de maio Vai começar a tratar esses pedidos Qual é o tratamento? Ele vai pegar o caso do servidor E vai verificar Ele já tem informação lançada Ele já tem aqui Ou ele já apresentou Depois de ter sido sobrestado As informações necessárias Para a análise do pedido Ou que ele vai seguir Com a análise do pedido Vai deferir ou indeferir Não, ele não tem Vai ser gerada uma carta de exigência Pelo que eu entendi da fala Da Mariângela Que extrapola a questão nossa Mas aí me corrija Se estiver errada, Mariângela O servidor não vai precisar Ir ao INSS Porque o próprio INSS Vai mandar por ele Pelo contato que ele registrou A carta de exigência De posse da carta de exigência Ele vai lá E vai providenciar a documentação No seu RH de origem Então, nós vamos ter essas situações E nós vamos ter que ir tratando Essas situações Em cada um desses fluxos Que nós vemos conversando Junto ao INSS É isso O deputado, é isso mesmo E ele Por que ele não precisa procurar a unidade? Porque ele já está com o processo dele Nos canais remotos Ou seja, ele está no meu INSS Ele vai cumprir essa exigência Lá no meu INSS Onde ele fez o requerimento Então, esses são os casos que foram citados E também Essa vai ser a postura do INSS Em obediência às normas Que foram agora oficializadas Eu acho que agora as informações Ficaram públicas Quem está nos acompanhando Conseguiu compreender? É importante que quem não é Eu estou perguntando É para os próprios servidores Que estão aqui acompanhando a discussão Porque eu optei por fazerem Modelo de audiência Para que todas as pessoas Tivessem acesso às informações Porque elas ficam aqui No portal da Assembleia Todo mundo poderá consultar essa audiência Então, são dois órgãos públicos Prestando informação à sociedade E aos servidores Então, a gente teve aqui a CEPLAG Explicando todo um fluxo Que já foi encaminhado À superintendência regionais de ensino Eu falo superintendência Porque o nosso lugar A educação Foi a partir da educação Que nós estamos tratando de tudo isso Nós estamos com o INSS Que também prestou informações E, de forma pública Foi trazido Tanto pelo governo do Estado Quanto pelo INSS Que a situação Que nós questionávamos Desde o final de 2022 Ela está resolvida É uma metodologia paliativa Mas ela está resolvida E aí, as situações pendentes Nós tivemos agora Esses últimos esclarecimentos Que também nos deram Os encaminhamentos Que precisam ser feitos Então, tem um fluxo Que precisará ser seguido Para que o benefício A qualquer direito previdenciário Seja garantido E de posse desse fluxo Que a informação está pública Acho que nós contribuímos Para todas as pessoas Nós ainda Eu ainda continuo recebendo Seja por mensagem de WhatsApp E, eventualmente, por e-mail Situações de pessoas Que dizem exatamente Como a Poliane nos trouxe Olha, não recebi o direito Estou nessa situação Então, o que eu já havia acertado Previamente aqui com a CEPLAG? Vou disponibilizar O nosso e-mail institucional Para que, através do e-mail institucional Nosso Do nosso gabinete As pessoas enviem A situação Que precisa ser bem completa E com contato Um telefone de contato É sempre muito importante E essas informações Serão encaminhadas Diretamente a CEPLAG Para que ela Tome as providências cabíveis Das questões pendentes Como foi a que a Poliana Nos trouxe aqui hoje Olha, eu estou com benefício Não recebido Um auxílio-doença Estou sem orientação E aí, também é um processo Eu vou usar a palavra de novo Paliativo Até que esse fluxo Seja todo resolvido Que pelas informações Da Secretaria de Planejamento e Gestão E do INSS Serão resolvidos Esse encaminhamento, gente Esse mesmo Justamente Então, nós continuamos acompanhando Essa é daquelas audiências Que a gente pode dizer Que cumpriu a finalidade Eu tenho audiências que eu faço aqui Que a gente batalha muito Para cumprir a finalidade E essa de forma pública Com informação acessível A todas as pessoas Cumpriu a finalidade Eu vou só justificar Eu não passei a palavra Para o Tarcísio Porque ele já havia me dito Que se sentiu contemplado Nos esclarecimentos Que foram feitos É isso mesmo, Tarcísio? Isso mesmo, presidente Então, acho que nós podemos Finalizar a audiência Eu vou disponibilizar Essas informações também O próprio link Dessa audiência Nós ficamos aqui Uma hora Pouco mais de uma hora Então, as informações Elas estão muito objetivas Eu quero agradecer A Carla Fernanda E a Poliana Que participaram Dessa audiência Quero agradecer A presença Da direção estadual Do Sindicute Que está aqui presente E acompanhando Quero agradecer A presença do INSS Que esteve conosco Nas duas audiências Hoje está representado Pela Maria Anja Prado Bruno Quero agradecer A presença Da secretária de Estado Da educação Que está aqui conosco É o Tarcísio E agradecer A presença da CEPLAG Através do Rafael Superintendente Central De Administração de Pessoal E a Kênia Que é subsecretária Que também representando A secretária de Estado As informações Elas estão disponibilizadas Ao longo da audiência De acordo com a CEPLAG Então Foi criado um fluxo Que é um fluxo oficial Para que as situações Relacionadas Aos direitos previdenciários Dos contratados E convocados Temporariamente No Estado Que estão vinculados Ao regime geral De previdência Eles vão seguir Para ter O seu benefício previdenciário Sempre Assistido Tenha concedido Obrigada Tenha concedido Esse fluxo Segundo a CEPLAG Já foi orientação Às superintendências Regionais de Ensino De modo que As informações São oficiais Tanto para As unidades Da Secretaria De Estado Da Educação Como também São informações Oficiais Agora Do INSS A partir do dia 6 de maio São informações Oficiais Do INSS As situações Anteriores Que permanecem Pendentes Nós estamos Disponibilizando Em meio Do nosso gabinete E que serão Integralmente Repassadas A CEPLAG Para que ela Possa cuidar Desse fluxo Daquilo pendente Não é Quem agora Vai precisar De um benefício Previdenciário Vai seguir O fluxo Orientado Pela Secretaria De planejamento De gestão Que já foi Pactuado Com o INSS São situações Anteriores Pendentes Como as que Nós ouvimos Nas duas audiências De auxiliares De serviço E de professora Então para essas Situações Ainda pendentes Que não tem Nenhuma devolutiva E que precisam Ser resolvidas O nosso e-mail É o Depd.deputada Ponto Beatriz Ponto Serqueira Meu Serqueira É com C É gov Arroba A-L-M-G Ponto Gov Ponto BR Então esse é o e-mail Que também está No portal da Assembleia Porque todo o acesso A todos os 77 Gabinetes Deputados As informações Ficam disponíveis No portal Da Assembleia Legislativa Nós reuniremos As informações E encaminharemos A CEPLAG Para que possa Ter o fluxo Daquilo Que precisa Ser resolvido Que é de um período Anterior Posso fechar As informações São todas essas Mesmas Então cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece A presença De todas as pessoas Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a laboratura Da ata E encerra os trabalhos